Misha Barton era um pesadero nas gravações de T.O.C. Revelas Art. Algumas atrizes da aclamada série Adolescente têm brigado ultimamente para decidir quem era a estranha no paraíso das filmagens. Segundo o Pai Six, Misha Barton não era fácil de lidar no set de gravações da série T.O.C. exibido entre 2013 e 2007, porque vivia se atrasando. Uma fonte do set classifica com pesadelos trabalhos que eram feitos com a atriz que interpretava Marissa Coppola na série recentemente. Barton se envolveu em polêmicas que foi arrebatizado por colega de gravação depois de dizer que sofria bullying dos batidores. Ela agora quer dizer que foi intimidada. As pessoas só não gostavam de esperar horas para ela aparecer. Revela a fonte. Misha Barton saiu da série da terceira temporada de T.O.C. teve quatro temporadas. Sobrou até para a mãe atriz de 35 anos que, segundo a fonte, era irritante. Ao Pai Six, Misha Barton se o defendeu. Se eu me atrasava ou não, isso não justifica o comportamento de pessoas em posições importantes. A atriz disse que, ainda que possa ter errado em alguns momentos, eu reconheço que alguns dos meus comportamentos no passado podem não ter sido úteis em certos casos, como na época das gravações, a atriz tinha 17 anos. Ainda em seu comunicado, Misha Barton dá a entender que a polêmica não vai acabar tão cedo. Eu direi a minha verdade enquanto me sentiu pronta. T.O.C. conta a história de Ryan Atchon Bichu, T. Ben McZin, um adolescente problemático que tenta se adaptar às ricas famílias em Orange, Country, na Califórnia. Pessoal, o que eu quero dizer é que você tem que ter responsabilidade e compromisso. Por exemplo, se você é funcionário de uma empresa e você começa a trabalhar às 7 horas depois de bater o ponto, trabalhe às 7 horas, mas não se atrase, tá? Se você chegar 8 ou 9 horas, 1 hora, 2 horas de atraso, você já vai se estranhar com os seus superiores. 2. Responsabilidade. O problema de muitas pessoas é que não querem responsabilidade na sua vida. Esse que é o problema.